Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje vamos ver aqui a pastora barata exorciza a funkeira Confira comigo nesse humilde vídeo pessoal, vamos que vamos Se você tem uma filha funkeira, aprenda a exorcizá-la de leves Deixa eu até aumentar o volume da gravação aqui porque isso vai ser engraçado Venha para o Fred Venha Luquete para o Fred Venha para o Fred A barata cantando para você Luquete Está tranquilo, está favorável, está tranquilo Não, canta, então canta está tranquilo e está favorável que eu saio Vai, vai, canta está tranquilo e está favorável que eu saio, vai Está tranquilo, então fala está favorável Vai, está tranquilo Está tranquilo, então fala está favorável Se você cantar a música do Gordão, lindo, maravilhoso Então canta para o Fred Está tranquilo, está favorável Está tranquilo, está favorável Vilma, vou mandar esse vídeo para você, Vilma Vilma, vou mandar para você, Paulinho Paulinho, olha como a gente acaba com uma funkeira Você quer ver eu fazer a... Olha, presta bem atenção É hora do exorcismo Você aceita Jesus como seu único salvador Você aceita Jesus como seu único salvador Quem é o mestre? Quem é o mestre? Já, já, vou mandar Então vou ficar aqui até amanhã, canta Vai, está tranquilo, está favorável Está tranquilo, está favorável Então faz assim, ó Faz o... Ai, gente, eu tinha que compartilhar isso, cara É um momento bobeiro Mas puta que pariu, cara Ela vai voar, ela vai voar Item mágico, barata Concede um bônus de circunstâncias de mais 10 em testes de intimidação, cara Se você tem uma filha funkeira Jogue uma barata em sua cara Ela morrerá de medo Ai, galera, esse foi o vídeo engraçadão de hoje Eu tinha que fazer isso, cara Era muito engraçado ver a menina sofrendo, galera Sem agressão, né Não precisou bater na menina Mas agora Ela vai ter um medo eterno de baratas Paulinho, ó como a gente acaba com uma funkeira Você quer me fazer... Ah, cara Isso é o melhor, né Como acabar com uma funkeira Presta bem atenção Como a gente faz uma MC aceitar Jesus e virar crente Quem é o mestre? Você aceita Jesus como seu único salvador? Você aceita Jesus como seu único salvador? Olha a cara da menina, mano De pavor, velho E a baratinha ali Passora barata Canta a música do gordão Canta a música do gordão Caralho, mano A menina tá tremendo, velho Ah, bem feito Então eu vou ficar aqui até amanhã, Canta Puta que pariu Até amanhã Cara, eu se fosse eu tinha jogado a barata Ou uma barata falsa na cara dela, velho Ia ser muito engraçado Ai, cara Como eu queria esse vídeo completo, velho Pra ver se o espírito da funkeira saiu dela, velho Cara, muito engraçado, cara Muito engraçado Eu vou ter que copiar isso daqui Ai, ai Ai, cara Muito demais Bom, galera Esse foi o videozinho Que eu achei muito engraçado Se você gostou do vídeo aí Tá, foi postado na página Mestre Veterano Mas dá um curtir Lá na página do Gudu Oficial É... Facebook.com Barra Gudu Oficial E também Se inscreve aí no meu canal Eu vou ver se eu consigo trazer alguns vídeos mais engraçados Né, que nem teve alguns aí E espero que vocês curtam E espero que vocês curtam, compartilhem Se inscrevam aí no canal Bom, pra quem não gostou, cara Foda-se, cara Mas que é engraçado E não precisa nem bater na menina A menina entrou em desespero, cara Geralmente funciona E contem qual que é o medo de vocês aí embaixo E aí nos comentários Tem medo de sapo De lesma De barata De aranha De... Bichão De... né Hoje em dia e tudo mais Mas, cara Quando a barata Abre as asas e voa, velho Não há ninguém que fique próximo ali Eu tô tranquilo Mas é isso Obrigado aí Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E fui!